Eleições 2020 O uso de máscaras pode dificultar a votação de deficientes auditivos. A reportagem é de Nani Cox. 15.848. Este é o número de eleitores do estado de São Paulo que declararam ter algum tipo de deficiência auditiva. A surdez tem diferentes graus e no país a maior parte da população surda é formada por oralizados, pessoas que usam aparelhos que amplificam sons ou fazem leitura labial. Uma das principais necessidades que surgiram com a pandemia foi o uso de máscaras que cobrem completamente os lábios. Apesar de 5% da população brasileira ter algum tipo de deficiência auditiva, nem todo mundo sabe libras, a língua dos sinais. Os youtubers Daniela Berede, ouvinte, e Danilo Dátilo, surdo, contam que o uso de máscaras e falta de intérpretes podem dificultar na hora de votar. Eu sempre fui votar e eu nunca vi intérprete. Então, eu sempre tive paciência em me comunicar com as pessoas ouvintes através da leitura labial. No estado de São Paulo, a Justiça Eleitoral contará com o apoio de 756 colaboradores com conhecimento em libras, enviados para os lugares onde votam esses cidadãos. Os apoiadores serão identificados com camisetas específicas. O Danilo Dátilo, com tradução da noiva Daniela Berede, dá um conselho para os outros locais de votação que não terão intérpretes. Existem máscaras que têm transparência na região dos lábios. Se vocês conseguirem utilizar, seria muito mais fácil para se comunicar. Então, eu acredito que todos nós, no momento da eleição, precisamos ter empatia. A lista com todos os locais de votação que terão a presença de colaboradores com conhecimento em libras está disponível no site da Justiça Eleitoral de São Paulo.